Tô confiando Tô confiando E aí galera tá dizendo que esse link ali não tá funcionando Enfim, eu vou deixar na descrição aí Rapazes, vocês entram aí, pode crer E aí, tamo aí direto No Discordia Tamo junto é nóis, mano Tá ligado? O que é nóis, o que é o 20k Esse ano, será? Fé em Deus, tamo junto